Uma terra, o sol que se vai, em uma plaja de milheira, de Bahia, imagina, imagina, se arreglou os olhos e pensem, plaja linda, Vinícius, João e Toquinho, hein? E aí, tomamos todas as caipirias, é um momento mágico, Vinícius e seguí enamorado de la Bahiana, e estava em sua terra do coração, que dizia, por vários motivos, tinha uma loucara Bahiana, não me engana, tanto é Bahiana, como diz o Tênis, cara, todo gênero, um pouquinho, inspiradíssimo, assim é, essa marcação, essa guitarra, vamos voar com Deus, Um velho calço onde vai, um dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, Enquanto o riris no ar, ai, te pôs na praça Caimbe, senti preguiça no corpo, E no mistério da divina, beber uma água de coco, é bom, passa uma tarde, Itapuã, ao sol que há, Itapuã, na fim do mar, Itapuã, na fim do mar, Itapuã, Realiza, boa, a beleza, Lindo, Tira no bar e na cor O verde não vi-me folhar Na momenta da maçura Ou uma cachaça de molhar E com o olhar esquecer No encontro de céu e bar Vem devagar e sentindo A terra não amada É bom, mas não passarem Em Capua, pois sou que há Em Capua, ouvindo o mar De Capua, fala de amor É só uma partidão De Capua, não sou que há Lutado, não passarem No rato de Capua Fala de amor De Capua, diz que diz que vacio Que no ando é doce com queira E nos espaços aéreos Sem ouvir amanhã Dormir nos braços Dos pô nem Com a terra não De Capua, diz que vacio Que no ando é doce com queira De Capua, nós estamos Nao é doce com queira E nos espaços aéreos E nos espaços aéreos E nos espaços aéreos E nos espaços aéreos Itabuá, morrido no mar, Itabuá, trabalha ruim, Itabuá, passar uma tarde aonde, Itabuá, ou só guiar, Itabuá, morrido no mar, Itabuá, fazer a noite, Itabuá. Itabuá, morrido no mar, Itabuá, morrido no mar, Itabuá, morrido no mar, Obrigada. Obrigada. Obrigada.